Fala rapaziada, quando surge, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é isso aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre revelações do São Paulo, aonde o Palmeiras está sondando, a gente tem ex-atacante do Verdão indo para o Santos e muito mais de Libertadores, ó, estava conversando com o brother hoje e o atacante do Barcelona parece ser bom, hein, parece ser bom, Barcelona, Equador, tá, não vai achar que é o outro, que o outro também está mal, né, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, iniciando o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo noturno, é o seguinte, a gente tem o Palmeiras atrás de duas joias do São Paulo, se liga, Palmeiras estuda a contratar duas revelações do São Paulo, o rival tem dificuldade em renovar com atletas, que pode sair de graça, essa informação está vindo do Palmeiras Online, tá, gente, é o seguinte, os jogadores, eles estão assim, o Palmeiras está acompanhando dois casos de renovação em cima do São Paulo, né, os jogadores são do Tricolor e eles ainda não renovaram e parece que não vai renovar, então tem coisa boa vindo por aí, viu, atacantes, Júnior de 19 anos e Vitinho de apenas 20, estão no radar do Palmeiras, a dupla é comandada por Alex, que já jogou no Verdão no passado, Alex, vocês lembram, Alex, então, o contrato vence, o contrato dos jogadores vence em junho de 2022, a partir de janeiro eles podem aí estar se transferindo para o Palmeiras e o próprio presidente do São Paulo já colocou em pauta esses jogadores achando que é difícil eles renovarem, né, o próprio São Paulo se renovar, renovar com eles pela, por questão de minutas de contratos, os caras estão conversando, os caras isso, aquilo e não está rolando, né, então o Palmeiras pode ter uma boa oportunidade de negócio, hein, rapaziada, falar a verdade para vocês, daí seria ótimo. Pessoal, dando continuidade aqui nas nossas notícias, a gente tem o jogo de Flamengo-Equador, mas antes disso, fortalece no like, na inscrição, no sininho, que me ajuda demais, se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente, beleza? E não se esqueça, se você está precisando de grana, está precisando aí de uma renda extra, está desempregado, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem o Fórmula Negócio Online, onde você vai abrir o seu negócio online e trabalhar de casa com segurança, cara, é isso mesmo, e o negócio você consegue ganhar uma boa grana, tirando de 500 até 4, 5 mil reais, beleza? Então não é Fórmula Milaborantes essas vendas, não, você vai aprender o método, ó, eu te falar, eu estou colocando em prática, hein, é show de bola, então link no comentário fixado. Rapaziada, então vamos falar, ontem a gente teve Barcelona do Equador e Palmeiras, e Palmeiras, ó, o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, né, e o maior público dessa Libertadores, mais de 20 mil pessoas, e não tinha como, né, o Barcelona, eu acho um time fraco, mas mostrou alguma coisa durante a partida, eu não acompanhei toda a partida, acompanhei uma parte, mas você vê que os caras, às vezes, não são cegos de bola, e o time do Flamengo é aquilo, é muito mais forte, é muito mais forte, né, eu acho que se o Barcelona, eu acho que o Flamengo vai para a final, acho que não vai ter muito o que inventar daí, mas eu acho que se o Barcelona tivesse feito um gol lá no Maracanã, as coisas poderiam ser muito diferentes semana que vem, poderiam ser diferentes, né, mas eu acho que vai dar a lógica mesmo, o Flamengo passando, mas tem uma coisa que eu queria falar com vocês, hoje eu estava conversando com o Vinícius, né, o brother que está fazendo umas caneca para mim, copos, essas coisas, e ele estava falando, cara, você viu o atacante lá do Barcelona, ele parece ser bom, hein, então, cara, é oportunidade de negócio, eu concordo, até concordei com ele, eu falei, é, é uma boa, velho, mas e aí, como é que vai ser isso, a Leila, como que ela vai se organizar para isso, como é que vai funcionar essa gestão dela, dificilmente ela vai deixar aí de contratar jogador, rapaziada, dificilmente, mas a importância disso daí é ela já preparar o planejamento dela, trazer um cara gringo, já viu que, cara, no jogo contra o Galo, o Luiz Adriano não estava conseguindo fazer nada, muita marcação em cima dele, aquela coisa de voltar, ritmo, tudo isso, aí sai ele para entrar o Deverson, aí, cara, quando entrou o Deverson, foi uma depressão que a gente estava passando mal ali, a gente voltou para o purgatório, velho, antes era o Lucas Lima, e agora a gente tem outra pedra no sapato aí no nosso time, que é o Deverson, e isso pesa, pesa, pesa muito, rapaziada, pesa muito, então um dos pontos principais aí, na minha opinião, além de um meia, além de um lateral direito, é um atacante, é um atacante, cara, a gente tendo o Luiz Adriano, tendo um outro atacante, e com o Deverson, a gente pode ter alguma coisa boa, porque a gente viu que a nossa base não está tão legal assim em questão de atacantes, né, a gente tem uma rapaziada de 15 anos que está voando, tudo isso, mas, cara, está muito longe da realidade isso daí, né, muito longe de ser um jogador profissional, e é o que acaba pesando no final, é assim, eu torço muito para que a Leila consiga realmente fazer um bom trampo, aonde a gente já viu ela colocando a galera dela, que vai comandar o Palmeiras, colocou já o vice, o segundo, o terceiro, o quarto, que está até o Tarso, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas é que, cara, eles consigam fazer alguma coisa, isso é o principal, o bom de ter o Tarso lá, que a gente vai poder cornetar ele, né, falou, ó, Tarso, e aí, mano, a mina não contrata, como é que fica, né, tem tudo isso. Rapaziada, agora vamos falar o seguinte, dando continuidade aqui, o Santos, ele contratou um ex-atacante do Palmeiras, né, e é o seguinte, da forma que o Palmeiras organiza a sua base, hoje eu comparo muito a base do Palmeiras com a do Santos, porque o Santos sempre foi um time vitorioso na base, não por causa de Neymar, isso, mas porque, cara, revelou Neymar, Gabigol, revelou um monte de gente, aí que subiu, né, tinha os meninos da Vila, Elano, Diego, tinha toda essa rapaziada, tinha o Renato também, então é tudo gente, assim, é tudo cara que subiu, que joga muito. Então, quando eu vejo uma matéria dessa, assim, que o Santos contratou, cara, é assim, ou o Santos tá mal das pernas, que tá chutando pra todo lado, ou a gente perdeu aí o time de um jogador, né. O Santos contratou o atacante Vitor Michel, ex-galo e ex-Palmeiras para a equipe sub-20. É, vamos ver isso daí. Jogador de 18 chega como empréstimo junto ao Betim, até dezembro de 2023, com valor fixado. Revelado pelo Betim, Vitor foi emprestado pro Verdão em 2020, para o Galo nessa temporada, o Peixe é o terceiro clube grande que ele passa na sua carreira. É assim, ou é ruim ou tem um empresário bom, ou é os dois, né, porque se fosse bom, bom mesmo, ninguém ia deixar passar essa oportunidade. Então a gente tá vendo o time do Santos contratando um jogador que em pouco tempo, em dois anos, jogou em 2020 no Palmeiras, 2021 no Galo, e agora, né, 2021 também, já virando, vai ter contrato até 2023. O contrato é longo, o empresário é bom. Então, é assim, são oportunidades de mercado que a gente tem que ficar de olho. Eu acredito que pelos funcionários que estão no Palmeiras, pela qualidade de trabalho que o Palmeiras tá realizando hoje na base, se você deixar passar um cara desse, é porque tem outro melhor. Vamos concordar? Não quero ficar passando pano pra ninguém, mas é porque tem outro melhor, né? Eu imagino que o Palmeiras deva ter outros atacantes aí. Ou então, é que hoje, a base do Palmeiras, a base dela funciona desse jeito. O cara tem que ser bom mesmo. O Palmeiras tem que ter mais de 70% do jogador. Isso é muito importante, porque numa possível venda, né, futuramente, a gente sabe que o time, ele não vai perder muito, porque você paga alimentação, você paga salário, você paga tudo, e você vai ter 30% do jogador. Antes do Paulo Nobre era assim. Hoje é muito diferente isso. O Palmeiras consegue organizar. Tanto que muitos jogadores saíram do Palmeiras por causa disso. A gente teve aquele goleiro, se não me engano, era o Fusato, né, que foi até pra Roma. O Palmeiras tinha pouca porcentagem dele. O Palmeiras vendeu pelo que deu e liberou. Então isso daí muito acaba dando realmente o que o clube tá pensando pro futuro. E o que o Palmeiras tá pensando é isso, né? Comenta aqui embaixo essas informações, o que vocês acham. O Palmeiras atrás de dois atacantes, dois jogadores do São Paulo, a gente tem também agora o Santos contratando um ex-Palmeiras. E aí, né, o Flamengo, o Barcelona, e o que vocês acham aí desse atacante do Barcelona, de Guayaquil. Beleza? Tamo junto. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Fortalece no like aí que me ajuda. Fiquem com Deus. Avante palestra. Amanhã é sexta. Ô Deus, ô Deus. É isso aí. Falhou. Se inscreve.